Então, o que é que essa semana nos reserva? Temos alguns acontecimentos astrológicos. O primeiro deles é o Urano, que estava andando para trás e agora retomou o movimento direto. Então, gente, favorece a parte de tecnologia, lidar com aplicativos, coisas modernas, informatizar o seu negócio, mas também para a gente fazer amizades e para a gente romper com o que não serve mais para a nossa vida e fazer coisas novas. Então, teremos esse movimento. E uma outra coisa é que Vênus também está ingressando em peixes essa semana, o que favorece amor, romantismo. Então, para você que está buscando dar um up na parte afetiva, melhorar esse lado, fortalecer sua relação, quebrar a rotina, né, Rony? Fazer uma coisa a dois aí, viajar, passear, vai ser um bom período para isso. Bom, agora vamos falar daquilo que todo mundo quer saber. Sim. O que cada signo reserva para essa semana. Exato. Bora lá. Vamos começar então com Ares, né, o primeiro aí do Zodíaco. É uma semana que a Lua passa pelo seu signo, tá? Entre quarta e sexta-feira. Aí, naturalmente, o ariano fica mais sensível. Tem que tomar cuidado com a sua impulsividade. Você já é impulsivo. Cuidado para não ser guiado pelas emoções, hein, Ares? Outra coisa é que a Lua vai se encontrar com Júpiter no seu signo. Júpiter é o maior do Sistema Solar. Então, isso pode trazer exageros para você. Cuidado para você não exagerar até na alimentação, viu, Ares? Se policie. Vamos lá. Vamos lá. Uma carta de conselho para Ares. Rainha de espadas. Uau. É a carta da racionalidade. Ela está quietinha no trono pensando antes de agir. Esse é o recado para você. Nada de deixar as emoções governarem as suas ações. Vamos para o próximo? Bora. Taurinos. Bom, touro já tem senso de realidade. É um signo bem pés no chão. Nessa semana, isso estará ainda mais em evidência. Por quê? Vênus que rege eles está trocando energias com Saturno. Saturno é cauteloso, é responsável. Então, você, taurino, estará super pés no chão essa semana. Aproveite. E a entrada de Vênus que rege você no signo de peixe está favorecendo o amor também. Agora, não vale perder tempo com coisas que já eram, né? Que já acabaram. Porque daí, às vezes, as pessoas falam, ah, eu não vejo o amor rolando para mim, mas está insistindo no erro, né? Então, toma cuidado com isso. Abra-se para o novo, né? Se você estiver aí no momento meio ruim no quesito amoroso. Tá, touro? Uma carta para você, vamos ver, de conselho. Quatro de ouros. Bom, essa carta tem tudo a ver com o senso de realidade que a gente falou, inclusive para a parte administrativa, tá? Então, pés no chão em relação a dinheiro. Cautela total nessa semana, touro. Aí, para gêmeos, gêmeos é alegre, né? Um signo conhecido pela alegria. Nessa semana, gente, estará ainda mais alegre, mais divertido, bem-humorado. Geminiana, ele tá rindo. É geminiana, é. Semana vai ser boa para ela. Vai estar bem disposta. Agora, favorece a atividade física. Quem é de gêmeos, ela faz? Então, aproveite. Você que é geminiano, que tá sedentário, rompa com isso essa semana, busque fazer alguma coisa, dançar, caminhar, andar. A semana é bem benéfica para isso, tá? Agora, nós temos aqui um cinco de ouros, tá? Essa é uma carta que traz alertas na parte material. Então, cuidado com os investimentos aí que possam trazer algum risco, tá? Cuidado com isso. Também é uma carta que favorece o movimento na atividade física e pede cuidado com a saúde também. Então, busque focar nisso, tá? Chegamos no seu signo, Rony. Câncer. Isso. Cancerianos estarão um pouco mais sensíveis essa semana. Já é sensível de qualquer jeito. Já é sensível, mas precisa se policiar com conflitos desnecessários. Toma cuidado, câncer. Por quê? Vai ter muitos reveses emocionais, né? Então, os sentimentos que você nutre pelo outro vai estar naquela montanha russa, altos e baixos. Então, toma cuidado com isso e tenta aí alcançar um ponto de equilíbrio, tá, câncer? Agora, a semana é muito boa para práticas espirituais, sem sombra de dúvidas. Porque a lua passa pelo signo de peixes, você é regido pela lua, peixes é um signo espiritual, você já é intuitivo naturalmente, então estará com a intuição em alta e bom momento para meditação, mantra, rituais, banhos de ervas. Dentro da sua fé, né, vale você se dedicar, tá? A carta de conselho é o 10 de paus. É uma carta que fala de sobrecarga, tá? Sobrecarga emocional, que te traz estresse. Então, é uma semana que pode ser estressante para você, viu, canceriano? Tome um pouquinho de cuidado aí com as emoções e sentimentos que você pode vir a acumular ao longo dos próximos dias, tá? Chegamos em leão. Leoninos, vocês estão num período bem positivo para superações, tá? Então, o sol, ele está no signo de aquário, o sol rege você, está te dando bastante inteligência, que aquário é a frente do tempo e está trocando energias com Plutão, que é um astro que fala de persistência. É preciso persistir, leão. Às vezes, né, a gente está fazendo alguma coisa que a gente escolheu, mas você começa a se deparar com os obstáculos e aí já dá aquela desanimada. Não pode, leão. Então, assim, você sabe que você precisa continuar, tenha força, fé, persistência, siga em frente e faça as adaptações que são necessárias, tá? Use da inteligência aquariana que o sol está mandando para você, para você vencer, né, as demandas aí da vida. Bom, uma carta para leão, ó a carta da imperatriz, é a carta da colheita, da realização, da fertilidade. Então, está falando que você tem que focar onde você deseja chegar, não no problema. Então, mira no que você quer e vai que vai que vai dar certo, né? Os obstáculos a gente vai superando, né, Rony? Claro. Imagina, a vida é sem obstáculo. Não é vida. É qualquer coisa. Menos vida. Menos vida, né? Para todo mundo, gente. Não tem jeito. Faz parte, né, de viver. Chegamos em Virgem. Você, virginiano, está num ótimo momento para as amizades, tá? Conhecer pessoas, estar com pessoas, fazer aquele happy hour, né, se divertir, reunir com os amigos. Período muito bom para isso. Agora, pede atenção também com gastos e com trato financeiro. Então, nada que te traga riscos. Evite ao máximo. Se você não tem certeza se vai poder pagar uma coisa, não compre. É a hora de tirar da frente os boletos, né, as dívidas e colocar aí o bolso, as finanças em ordem, virgem. Agora, lembre-se daquilo de estar com amigos, com pessoas que você gosta, que vai te fazer muito bem. Ó, a carta dos enamorados, embora a gente pense em amor no primeiro momento, ela é uma carta no tarô que ela fala também sobre dúvidas e indecisões, a necessidade de tomar decisões. Às vezes você quer ir pelo coração numa coisa, mas busca consultar aí a razão. Então, é momento de tomada de decisões para você, virginiano, tá? Chegamos no signo de Libra. Librianos tendem a ter uma semana positiva também, por causa desse ingresso de Vênus em peixes. Está favorecendo as relações, porque Libra também é regido por Vênus. Então, o que acontece é que o Libriano vai estar percebendo o que o outro está necessitando, vai ter mais empatia, sabe? Se colocar mais no lugar do outro. Agora, nesse processo, tome cuidado para você não ser a esponjinha, porque daí você absorve o sentimento do outro, a emoção do outro, você fica com isso em você. E, às vezes, é um problema que não é seu, né, teoricamente. Mas a gente vai conversando, trocando energia, daí você fica triste do nada, né? Você estava bem e ficou triste. Por quê? Pegou a energia do outro. Então, toma cuidado com isso, porque é uma semana que você tende a ser bem esponjinha, tá? Agora, do mais, né, os relacionamentos estarão super positivos. Ó, o aconselhamento do sete de espadas é tome cuidado com as energias hostis à sua volta, tá? Para que elas não invadam. Aqui na carta temos uma pessoa invadindo o lugar. Então, para que elas não invadam o seu interior, né? Barre e fale aqui não, né? Não deixa entrar aquilo que não serve, tá? Chegamos em escorpião. Você que é escorpiano vai estar muito disposto, muito proativo essa semana, mas vai se deparar com obstáculos. Você vai ter aquela sensação de que faz as coisas, mas parece que está tudo amarrado. Não vai. E aí, em meio a isso, a tendência é se desgastar. E o conselho dos astros é não se desgaste. Não fique dando murro em ponta de faca. Não insista naquilo que não está fluindo nesse momento. Saiba até onde você deve ir, né, e onde você deve parar e esperar um tempo, aguardar, para depois você retomar, se for o caso, tá? Então, faça a sua parte, confie nas coisas, não desanime e paciência com os obstáculos, escorpião. Vamos tirar uma carta do tarô de conselho. A carta do mago. O mago fala em vista no novo. E a lua nova, inclusive, gente, essa semana, tá? Para todos os signos, foque no novo. Principalmente escorpião. Se não está indo o que você está tentando, se não está rolando, não está fluindo, permita-se fazer coisas novas, novos caminhos, tá? Chegamos agora em sagitário. Sagitarianos estão num período que estarão sob os holofotes em alguns momentos, tá? As atenções estarão voltadas a você. Agora, faça uso disso de forma produtiva. Pense um pouco mais antes de agir, de falar as coisas, né? Senão você queima o seu filme e aí acaba sendo pior, né? Então, pense, haja positivamente, mostre seus dons, seus talentos, que você tende a ser reconhecido nos próximos dias. Ok, sagitário? Agora, cuidado com falhas de comunicação. Você pode ter de se explicar para alguém quanto a algo. Seja cauteloso na hora de falar, tá? Uma carta de conselho para você. Três de copas, que é carta de alegria, felicidade. Então, celebre a vida, comemore, divirta-se e aproveite bastante, tá? Chegamos em Capricórnio. Capricornianos terão uma semana amena. Isso é bom. Você precisa sempre se sentir no controle em relação às coisas e você estará nos próximos dias. Isso faz parte do signo, né? Faz parte. Querem mandar em tudo e em todo mundo. Querem, querem mandar. Capricórnio e Ares são terríveis em relação a Ares. Sou casado com Ares, meu irmão. É Ariana. O quê? Aqui que é Ariana. É, Ares é, eles estão no comando. São firmes. E o Capricórnio é assim. Então, nessa semana você vai conseguir, Capricórnio. Então, relaxa um pouquinho mais. Até a dica para Capricórnio é focar no bem-estar. Porque, às vezes, está o tempo todo pensando, ah, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, né? A cabeça não para. E você não relaxa, não aproveita. Então, como você vai ver que as coisas vão estar fluindo, foque no bem-estar, no conforto, refazer suas energias. Uma coisa boa. Descansar um pouquinho. Acabaram as férias. Está pensando o quê? Agora mudou tudo. Pois é. Tome cuidado, Capricórnio, para você não ficar assim quando não há necessidade. A carta do oito de espadas, uma pessoa presa, as espadas apontadas. O que são essas espadas apontadas? São tensões, são estresses, excesso de pensamento, de preocupação. Não precisa disso, relaxa, vai, descanse um pouquinho, assim, ao longo do seu dia, né? Embora, assim, férias acabou, tudo mais, assiste um filminho gostoso, né, Rony? Uma série, né? De vez em quando. Ah, eu tenho tanta dificuldade de relaxar. Ai, ai, ai. Olha. É um mundo de tensões, né, o tempo inteiro. O tempo todo, é. Põe um óleo essencial, capim-cidreira, gente. É um óleo bom para essa semana. Você tem? Eu tenho, na minha horta eu tenho capim-cidreira. E é um cheiro doce, né? Um adocicado, gostoso. Simbocococitratos. Esse é o nome científico. Nossa, é uma delícia. Capim-cidreira relaxa, traz bem sarco. E tem um chá, cabelo e... Docinho, né, adocicado. Bom para banho também, de harmonização. Ah, é? É, da cabeça aos pés, pode fazer. Eu uso só para chá. Banho de capim-cidreira. Ele fica doce, cheiroso o banho. É um banho que no momento que você faz, você sente que você tirou uma carga de tensão. Uau. E ele deixa a gente mais alegre, mais calmo. Tem perfume, Zedulí? Tem, de capim-cidreira. Cidreira é uma delícia. Que é a mesma coisa, né, que o capim-limão também. Isso, o capim é a mesma coisa, o mesmo nome. Capim-cidreira, capim-limão. Capim-santo. Capim-santo. É, para cidreira, tem vários nomes. No suco também, né, uma delícia. É, muito bom. Bom, falamos então com o capricórnio. Falando. Agora, 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 aquário. Então, assim, para aquário, a mensagem é bem interessante porque fala de fluidez, Rony. Urano rege aquário, gente, e estava andando para trás. Agora ele retomou o movimento direto. Então, você vai sentir o andamento das coisas, progresso. Só que, assim, precisa perceber que algumas coisas precisam ser deixadas para trás, tá, aquário? Não fique aí insistindo em ciclos que já encerrou, mas é o momento do andamento para você, é o momento da fluidez, tá? E você também vai ter muita clareza de pensamentos porque o sol está em aquário. Então, está clareando as coisas para os aquarianos. Estão em vias de fazer aniversário, né? Olha só, dois de espadas. Essa é uma carta também que fala para você tomar cuidado para você não perder muito tempo pensando nas coisas, projetando, planejando e deixando de fazê-las. Porque muita coisa fica na mente e não põe em prática. E aquariano é muito mental. Então, tome cuidado com isso, aquário. Mas a semana é positiva, é de fluidez para você. Último signo. Último signo. Peixes que vai receber a visita de Vênus essa semana. Então, é o ácido da beleza, é o ácido da autoestima, ácido do amor, da segurança material e da saúde. Então, quanta coisa boa, né? Chegando aí para você que é de peixes. Aproveite, tá? Então, foque na autoestima, se cuide, muda o cabelo, visual, compra roupa nova. Tudo isso vai fazer muito bem para você. A lua passa pelo seu signo no começo da semana até quarta. Cuidado com a emotividade, tá? Os assuntos familiares estarão em alta. E uma carta de conselho para peixes, sete de paus. É uma carta de poder, tá? Poder, inclusive, para rituais, visualizações. O poder está nas suas mãos, peixes. Então, aproveite e confie. Tchau. 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 Tchau.